Há uma sensação especial quando visitamos e levamos amigos à Praça do Templo. É um sentimento de paz, um sentimento sagrado e sentimos o Espírito. Eu queria ver o templo e quando o vi foi de perder o fôlego. Não consigo explicar de outra maneira. As pessoas interessadas em história vêm à Praça do Templo para ver o que aconteceu em Utah e o que a igreja já realizou através dos tempos. Acho que quando pisam neste solo, passam a ter um apreço ainda maior pelo que aconteceu neste deserto quando a igreja chegou e se estabeleceu aqui. Os mormons foram expulsos de suas casas há várias vezes no centro-oeste e por fim buscaram refúgio na vastidão desolada da área do Great Basin. Os pioneiros mormons chegaram a Salt Lake City em 1847. Eles estavam em Illinois e se estabeleceram aqui no oeste. Alguns dias depois de sua chegada, iniciaram o estabelecimento da cidade e as plantações e em poucos anos decidiram construir a Praça do Templo como o ponto central da cidade. A Praça do Templo é a sede mundial da igreja, mas também é onde ficam alguns dos nossos edifícios mais importantes, alguns de nossos melhores museus e bibliotecas. Aqui há muita coisa para fazer e para ver. Uma das coisas interessantes da Praça do Templo são as missionárias que falam diversos idiomas. Pessoas vêm da Alemanha, China e Rússia. Quando vão à Praça do Templo e querem falar com alguém, podem falar no seu próprio idioma. Como missionárias, somos voluntárias por 18 meses para falar sobre a história e as crenças básicas da igreja aqui, na Praça do Templo. Esta é uma réplica do templo e aqui podemos ver o interior do Templo de Salt Lake. Acho que uma das razões principais por que as pessoas vêm aqui é porque estão curiosas, querem saber quem somos, quem são os mórmons. Então podemos ajudá-las a conhecer a história e esse grande legado da igreja. Somos católicos favorosos e queremos ver como são as outras religiões. Temos amigos que são mórmons e moram no estado de Nova York e eles são pessoas comuns. E gostamos deles. E essa é uma boa razão para estar aqui. Salt Lake City pode ter começado pequena, mas agora é uma cidade bem grande. Pode ser a Praça do Templo que fica no centro da cidade. É um local tranquilo e acho que as pessoas de um mundo agitado, de uma cidade agitada, sentem-se atraídas por 10 acres de quietude. Quando cheguei ao terreno deste templo, foi algo que eu chamaria de deslumbrante e inspirador. Sabe, ver o que foi necessário para erguer o templo e absolutamente tudo o que o rodeia. Fiquei muito impressionado. Uma das coisas que me impressionaram quando vim à Praça do Templo são todas as pinturas e a estátua de Jesus Cristo. Obviamente, este é um povo que acredita em Jesus Cristo como seu Salvador. Tudo o que as pessoas encontrarão aqui na Praça do Templo aponta para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Tudo no templo, em seu exterior e no seu interior aponta para Ele. Ele é onde a fé dos primeiros pioneiros se fundamentava. Ela se fundamentava em Cristo. Ah, a Praça do Templo durante a época do Natal é resplandecente. As luzes são encantadoras. Todas as árvores estão enfeitadas e é tão bom estar aqui. Dentre todas as luzes que vemos aqui na Praça do Templo, Jesus Cristo é a luz de nossa vida. Esta praça ajuda as pessoas a lembrar do verdadeiro sentido do Natal. As Conferências Gerais se realizam na Praça do Templo desde 1850. Desde aquela época até o ano 2000, elas eram realizadas no tabernáculo. Mas com o crescimento da igreja para 12 milhões, o pequeno auditório já não era suficiente. Então, em 1997, foi iniciada a construção do Centro de Conferências. Hoje, mais de 21 mil pessoas comparecem à Conferência Geral. Todos os assentos têm uma vista incrível. Ele é um dos maiores auditórios religiosos do país, se não do mundo. Eu diria que o Coro do Tabernáculo Mormon é a maior atração de Utah. Isso foi absolutamente maravilhoso. Foi uma oportunidade incrível poder ouvir o Coro do Tabernáculo Mormon e a orquestra demonstrarem o que a música pode fazer pelas pessoas. Ainda estou arrepiada. Foi simplesmente lindo. Eu estou encantada por ver tudo isso ao meu redor. É tão lindo. Sinto-me mais perto de Deus do que jamais senti em minha vida. Sou tão grata pela oportunidade de viajar e ver e sentir tudo isso. Adoro a Praça do Templo por causa da conexão que sinto aqui. Posso caminhar pelos jardins e sentir uma parte do nosso passado pioneiro e saber que pessoas os edificaram e adoraram em seu interior. E sinto que minha história faz parte da história delas.